E o TVR Auto Especial veio conferir o Hiper Saldão aqui na Marginal Dom Aguirre, no Pátio Caiuás. Ofertas imperdíveis, taxas a partir de R$ 0,99 ao mês e é claro, Hiper Saldão ocorrendo de 9 e 19 de fevereiro. Tá pensando em trocar de carro? O momento é agora, não perde tempo, no Pátio Caiuás, vem pra cá! Marca no Presença no Hiper Saldão, Jordão, veículos a número 1 em picapes e seminovos e zero também. Olha só, a primeira dica é essa daqui. S10 pra você, a primeira dica tá aqui, olha só, linda, maravilhosa, prata. Essa aqui é no 2006, cabine dupla, preço dela R$ 34,990. Mais uma dica, Jordão, Corolla XEI, esse aqui é automático, 2012, preço R$ 54,990 no Hiper Saldão. É Hiper Saldão, tem oferta, tem HB20 branco, bonito, olha só, confere esse aqui. Apenas 40 mil quilômetros, preço imbatível, venha conferir. Você quer um carro automático, não é? Aqui no Hiper Saldão tem pra você, esse é um Corolla XEI, ano 2005, automático, preço dele R$ 29,990. Cabral Multimarcas detonando no Hiper Saldão de Multimarcas, vem pra cá. Vem comigo que tem Agile 2013 LTZ 1.4, completasso, R$ 29,990, ou pequena entrada em parcelinhas de R$ 890, 48 parcelinhas de R$ 890, Palio Atractive 2013, completíssimo, te esperando aqui na Cabral. 1.4, esse daí tá por R$ 31,900, ou pequena entrada em 48 parcelas de R$ 949, você tem que aproveitar que as ofertas estão incríveis. É claro, é aqui no Hiper Saldão, então vem. Quer um carro espaçoso? Então vai de Doblô 2013, completinha. Atractive 6 lugares, por R$ 39,900, ou pequena entrada em 48 parcelas de R$ 999, é claro que tá aqui na Cabral te esperando no Hiper Saldão. Utility pequeno e completasso, te esperando aqui na Cabral. Dá uma olhada nessa saveira 1.6, 2014, R$ 29,900, ou pequena entrada em 48 parcelinhas de R$ 799, mas é só no Hiper Saldão, então vem aproveitar que vai dar tempo, hein? Exclusive automóveis também presente no Hiper Saldão, hein? Ofertas, é o que não falta aqui na Exclusive, confere. Aqui tem carro completo, olha só, esse aqui é um Gol, geração 6, ano 2015, pequena entrada e parcelas de R$ 799. Semi novo de qualidade, ano 2015, esse aqui é um Celta, gente, é completo, olha só, pequena entrada e parcelas de R$ 779 na Exclusive. Pra curtir ou pra trabalhar, saveira, e essa aqui é a modelo Cross, muito legal, pequena entrada e parcelinhas pequenininhas só, parcelas de R$ 999. Carro pra família, HB20 Sedan, está bonito, hein? Olha só, é 1.6, Comfort, muito legal, pequena entrada e parcelinhas pequenininhas, parcelas de R$ 980 no HB20 Sedan no 2014. Hiper Saldão, aqui na Exclusive tem pra você Renault Clio, olha que carro tá bacana, hein? Um preço bom, esse é o Renault Clio Campos, anos 2011, não tem entrada, gente, é pra aproveitar. Parcelinhas pequenininhas, apenas R$ 699. Hiper Saldão, que carro bonito, gente, olha só, é um New Fiesta Sedan, esse aqui você não pode perder, tem uma entrada pequenininha e a parcela, então, só R$ 799. E olha que carro, gente, você quer um carro sem entrada? Ah, está aqui pra você, é um Costa Joy, esse é o modelo novo, a fase 2, ano 2009, pra você, parcelas de R$ 699, sem entrada. Exclusive no Hiper Saldão, é claro que dá na Exclusive, sem entrada esse Fox, hein, gente? E a Fox ano 2012, tá bonita, bacana, parcelinha de R$ 789, vou repetir, sem entrada. Da Riba Veículos pra você, agora, aqui no Super Saldão, no Hiper Saldão, na Marginal do Aguirre, hein? Vem pra cá. New Beetle, lindão, te esperando aqui, vem pro Da Riba. Olha só, automático com teto, R$ 2.937,900, precinho caprichado, da Riba Veículos pra você. Tem um Super Jetta aqui pra você também, no Da Riba, dá uma olhada na roda, gente, show, hein? O carro é todo maravilhoso, 2.5, automático, completo, R$ 2.010,00, e olha, impecável esse carro, R$ 42.900,00, no Da Riba. Tem só ver o Trooper completinha, te esperando aqui, R$ 1.6,00, 2012, por R$ 33.900,00, tem banco em couro maravilhosa, vem pra cá, vem pro Da Riba. E também tem Gol GTI aqui no Da Riba, hein? Dá uma olhadinha, 2.0, completo, mais couro, ano 2000, te esperando por R$ 21.000,00, esse Hiper Saldão tá imperdível, venha conferir. Hiper Saldão de Semi Novos tem as melhores lojas, e olha quem tá aqui, Auto M Veículos, aí sim é qualidade. A primeira dica é essa, confere com a gente, Tucson, olha só, carro pra família, tá bacana, Tucson, ano 2008, é completa, gente. Pequena entrada e parcelinhas, pasmem, R$ 699,00, vou repetir, parcelinha de R$ 699,00 numa Tucson. Auto M vai dar uma força pra você ter o seu primeiro carro, você quer comprar o carro pro filho e pra filha, parcelinha de R$ 399,00. Pequena entrada e parcelinha de R$ 399,00, nesse Ford Capra tá lindo, 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 gente. Olha que carro bacana, esse aqui é o Uno Vivace, é o Uno Way pra você 2014 completo, ele tem entradinha pequenininha e parcela de R$ 399,00. Tá sem dinheiro pra entrada? Tem a versão também sem entrada, você pode levar numa boa por parcelinhas de R$ 799,00, isso sem entrada. Se eu disser pra você que na Auto M tem uma EcoSport com parcela de R$ 499,00, você acredita? Pois pode acreditar, EcoSport XL 1.6 completa pra você no 2004, pequena entrada e parcelinhas de R$ 499,00. Repito, EcoSport com parcelinha de R$ 499,00 só na Auto M no IP Saldão. Parcela pequena, entrada pequenininha, está aqui esse Corsa Classic, tá esperando você aqui, porque ele é no 2003, ótimo estado, tá com pneus novos, trava, alarme. Bom, a entrada dele, gente, é R$ 3.000,00. Vamos fazer o seguinte, já conversei com o Fabrício na Auto M, eles vão facilitar a entrada pra você conversando. E a parcelinha, vou falar, não acredito, não acredito, R$ 499,00. A parcela desse carro tem que correr aqui e aproveitar, gente. E a Campovel também está presente no Hiper Saldão de Semi-Novos aqui na Marginal do Aguirre. Pra quem busca uma S10 cabine dupla, dá uma olhada nessa daí. Modelo Executivo 2.4, flex, completíssima, bancos em couro por R$ 48,900. Dá uma olhada nessa Zafira 2.0 Elite Automática, completinha, com bancos em couro. Gente, R$ 34,900 só no Hiper Saldão. Vem pra cá, vem conferir de perto que vale a pena, hein. Na Campovel você também encontra Onyx LTZ, ainda esse vermelho lindo te esperando aqui no Hiper Saldão. E esse daí, gente, 1.4, completo, bancos em couro, tem MyLink por R$ 48,900. Preço imperdível. Venha conferir, tá? Agile LTZ. Bonito, numa cor cinza, olha que top. Tá te esperando aqui, hein. 1.4, completinho, 2012. Apenas R$ 28,900. Você não pode perder as ofertas do Hiper Saldão aqui na Marginal do Aguirre. Vem pra Campovel. E no Hiper Saldão, olha quem tá aqui, Auge Multimarcas, a loja que mais vende, a loja da Vila Cavalho. A Auge trouxe dicas incríveis, a gente vai conferir agora. Falei que tinha carro de qualidade na Auge, tá aqui, gente. Olha só, Honda CR-V LX 2.0 Automática, ano 2009, de R$ 49,900 para R$ 46,900. Ah, também pode, com pequena entrada e parcelinhas de R$ 990. Aí você me diz, eu quero um carro sem entrada. Na Auge? Na Auge tem, tem Fiat Palio Fire Economy 1.0, muito legal, IPVA grátis pra você. Olha só, sem entrada, vou repetir, sem entrada. Parcelinhas de R$ 790, é correr, aproveitar e levar o seu. Na Auge tem carro pra família, 7 lugares. É uma Zafira Comfort Automática, ano 2009. Pequena entrada e parcelinhas de R$ 790, numa Zafira de 7 lugares. Tapete vermelho está estendido pra você aproveitar as melhores ofertas aqui no Hiper Saldão. Olha só, gente. Carro com parcela pequenininha e ano 2014. Celta Life 2014 sem entrada. Parcelas de R$ 699. Eduardo Automóveis veio com tudo no Hiper Saldão, aqui na Marginal do Aguirre. Dá uma olhada nesse Fox completinho, esperando você no Eduardo Automóveis. 2014, 1.6 completo com airbag, ABS, computador de bordo. Único dono, sabe quanto? R$ 34,900. Preço tá imperdível, hein? E as vendas estão bombando aqui na Eduardo Automóveis. Dá uma olhadinha nesse polo sedante, esperando. 2013, 1.6 completasso. Veículo revisado. Venha conferir o preço. Vale a pena, hein? Você vai gostar. Igual é um carro que todo mundo gosta. Melhor ainda se for 1.6. Dá uma olhada nesse pretinho, esperando você aqui na Eduardo Automóveis. Revisado. Completo. Único dono 100% revisado. Gente, presta atenção e vem pra cá. Dá uma olhadinha nessa Sportage 2009, automática linda, te esperando na Eduardo Automóveis. E ainda que o PVA 2017 pago, tem que aproveitar, hein? A GA Veículos trouxe aqui pro Impersaldão os melhores carros, as melhores ofertas. É hora de conferir. O Nuvivac ano 2014, esse aqui, gente, é completo mesmo. Tem a direção ABS, é bag, vidro, trava, lame, faróis de milha. Preço R$ 25,900. Repito, R$ 25,900. Olha esse gol, gente, ano 2015. A direção pra você é bag, ABS, vidro, trava, lame, som. E o preço sensacional, impedível. Num gol branco lindo como esse. Você quer um carro barato e de qualidade? Esse Uno é pra toda obra mesmo. É um Uno Miliano 2013, por apenas R$ 14.900. Preço bom, hein? R$ 14.900 nesse Uno aqui. Sandero, gente, Sandero tá bonito, Sandero prata, olha só. Ano 2014, ele é 1.6, é potência pra você. A direção é bag, ABS, trava, lame. Tem até o kit mídia e também faróis de milha. Preço dele R$ 28,900. Eu vou repetir o preço dele, tá legal. Completinho, ano 2014, R$ 28,900. Renova multimarcas a todo vapor no Hiper Saldão de Seminovos aqui na Marginal Dom Aguirre. Dá uma olhadinha nesse Palio Fire 2010. Economy. Gente, olha só, apenas R$ 14.900 à vista ou então 48 parcelinhas de R$ 649,00. Mas é só que ainda renova no seu Hiper Saldão. Procura um carro econômico? Que tal esse Uno Vivace Celebration 2012? Tá completinho, com o ar, apenas R$ 22.900. Ou então você pode parcelar a pequena entradinha de R$ 2048 de R$ 7.85. Vem pra cá, vem pra cá, faça um ótimo negócio. É Renova pra você. Quer um carro gostoso pra viajar? Dá uma olhadinha nessa Blazer Advantage 2010 completa. R$ 28,900 ou então zero de entrada. E 48 parcelas de R$ 9,99. Vem pra Renova. Bora de Fox Trend 1.0 2014. Completar-se esperando por você R$ 32,900 ou entradinha de R$ 2.048 parcelas de R$ 1.150. É claro que aqui na Renova Multimarcas no Hiper Saldão. Essa daqui é a carro multimarcas faz muito sucesso na Washington Luiz e também aqui no Hiper Saldão com muitas dicas. Vem comigo. Preste atenção nesse Gol Geração 5 Prata. Porque ele tá bonito. É o único dono e tá com uma parcelinha pequenininha, gente. Pequena entrada e parcelas de R$ 639. É um Gol Geração 5. Tem que aproveitar. Fit LX Dourado pra você. Esperando vocês. Aqui no 2004 tava uma parcela pequenininha. Pequena entrada nesse Fit LX e parcelas de R$ 594. Eu falei, gente. É pra aproveitar a parcelinha de R$ 594. Olha esse C3 aqui. Carro com uma única dona. É isso que eu falei pra você. Única dona. Carro branco, bonito. Modelo GLX ano 2012. Pequena entrada. E parcelinhas de R$ 639. Mas, gente, é um carro com uma única dona. Com uma parcelinha pequenininha. Tem que aproveitar. Corra. A carro multimarca facilita a sua vida. A parcela pequenininha. Olha esse Palio. É isso que eu tô falando, gente. Palio 5 2009. Completinho pra você. Ele tem uma pequena entrada. E a parcela de R$ 532. Vou repetir. Acredite. Parcela de R$ 532 nesse Palio. Tem Supreme Veículos no hiper saudão de veículos seminovos. Começando com o lindão. Um Cobalt LTZ. 1.8 automático. Top. O único dono completíssimo. Sem detalhes. Ano 2013. Por R$ 39,900. Ou entradinha de R$ 9,900. E olha só. Pode ser dividido até seis vezes no cartão. E parcelas de R$ 7,99. É claro que você encontra aqui na Supreme Veículos. Agora tem Gol Geração 6 2014. Te esperando na Supreme. Completo com airbag. Veículo super conservado e revisado. R$ 27,990. Ou R$ 3,900. Que pode ser dividido em até seis vezes no cartão. E parcelinhas de R$ 7,99. É claro que é na Supreme Veículos. No hiper saudão. Olha que lindo esse Corolla XZ. Te esperando aqui na Supreme. Ele é um 2.0. Flex automático. Único dono. Todas as revisões da concessionária. Gente. Tá impecável. R$ 51,990. Ou entradinha de R$ 10,990. E parcelinhas de R$ 1,099. Ainda com uma super avaliação no seu usado na troca. Dá uma olhada. Vale a pena. Vem pra cá. Vem pra Supreme no hiper saudão. Quer um utility compacto? Dá uma olhadinha nessa saber. 1.6 2013. Com direção hidráulica, vidro e travas elétricas. E ainda alarme na chave. Única dona. Quatro pneus novinhos. R$ 28,990. Ou entradinha de R$ 8,990. E 48 parcelas de R$ 6,89. Vem pra Supreme. Vem pro hiperfeirão. Fafa Mil Veículos chegando com tudo no hiper saudão. E vamos de carrão com o X35 2012. Completo automático. E com teto solar. Top de linha. Por R$ 63 mil. Te esperando na Fafa Mil Veículos. Aqui no hiper saudão. Vem pra cá. Vem correndo que dá tempo. Você vende, troca, financia aqui na Fafa Mil. E é claro que agora nós vamos de Fox 1.0 2013. Modelo Trend. Com direção vidros e travas. Por R$ 28,900. Oferta imperdível da Fafa Mil. Vem pra cá. Vem pro hiper saudão. Olha que carro lindão te esperando. É um New Civic LXS. Completo manual com bancos em couro. Por R$ 32,900. Aqui no hiper saudão da Fafa Mil Veículos. Vem aproveitar que dá tempo. Bora de montar na LS? Vem pra Fafa Mil. Olha só essa daqui. 1.4. Completa. Ótima pra passear e pra trabalhar também por R$ 28,900. Vem pro super saudão. Vem pro hiper saudão da Fafa Mil. E tem Cardoso Filho automóveis no hiper saudão, hein? Quer um Corolla? Dá uma olhadinha nesse daqui na Cardoso Filho. XLI 1.8 Flex Prata 2009 por R$ 36,900. Venha conhecer. Você vai curtir o carro. Vale a pena. Tá conservadaço. Procura um carro compacto? Ford Ka. Único dono. 1.0 Flex 2009 por R$ 16,900. Aqui na Cardoso Filho. Você não pode perder. Vem correndo aproveitar que é no hiper saudão. Tem Classic também. Tem LS 1.0 2013 por R$ 23,900. Completinho. Te esperando aqui na Cardoso Filho. Então vem. Peugeot 307 Presence. Te esperando na Cardoso Filho. 2009 1.6. Completo. Mais kit multimídia por R$ 23,900. Você não pode perder. As ofertas estão incríveis aqui no hiper saudão. É Riva Car arrasando no hiper saudão de semi-novos. Você não pode perder. Bora de Peugeot 207 aqui no Riva? Tá esperando você, hein? Tá te esperando aqui no hiper saudão. Esse daí é um XR 1.4 Flex completinho. 2011 por R$ 23,900. Vem pra cá. Gosta de Siena? Dá uma olhadinha nesse EL 1.0 Flex 2010. Por R$ 22,900 aqui no Riva Car. No hiper saudão de veículos semi-novos. Corolla da Cor do Momento. Você também encontra aqui no Riva. Tá te esperando. Vem correndo pro super saudão. E olha só. Esse daqui é um 2013 XEI 2.0. Com apenas 55 mil quilômetros rodados. Por R$ 58,900. Tá aqui. Tá no Riva. E dá tempo. Vem. Sandero, tem também aqui no Riva. Se você gosta, é uma ótima opção de um econômico, hein? 2011, 1.0. 43 mil km apenas. Completinho por R$ 22,900. O mais novo do Brasil. O economicasso vem correndo aproveitar. Que ainda dá tempo. E esse foi o seu TVR Auto Especial. Aqui no hiper saudão de veículos semi-novos. Aproveitou? Curtiu? É claro, você pode sempre acompanhar também nas redes sociais. No Face, no Instagram e no YouTube. É o nosso programa TVR Auto. Levando o melhor até você. 的 notificador. On notice. Tchau. E aí No ar pela TVR, o Hiper Saldão de veículos semi-novos. Aqui você vai encontrar carros com taxa baixinha, 0,99, mais de 300 veículos. Entrada para daqui a 45 dias. Aproveite, porque essa festa incrível está esperando por você. Com o apoio da BV Financeira, meu carro novo e também realização da Ponto A. Agora eu vou chamar a Renata. Renata, como é que está aí no interior do Hiper Saldão? Muita oferta, é ou não é? É isso aí, Carrel. Estou na parte interna da feira. Está bem movimentado. O pessoal está vendendo mesmo. E eu estou com a Renata, da Cabral. Qual a expectativa para os próximos dias, Renata? Vamos vender muito. Com a taxa da BV que ela está fazendo aqui, não tem como. Vai vender bastante mesmo. Fabrício, da AutoM ao meu lado. Evento como esse é para vender muito, não é? Porque muitas ofertas. Se Deus quiser, vamos vender bastante. É isso, tem que aproveitar, porque a taxa é pequenininha, não é o prazo. Ó, tem condição de financiamento aqui excepcional. Esse final de semana pode vir para cá que você vai conseguir um negócio fantástico. Muitas lojas e a AutoM também está aqui. Corra para cá. Hiper Saudão é um sucesso esse evento. E é claro que todo evento tem um responsável por tudo, que é o Davi. Está aqui ao meu lado. Davi, fala um pouquinho para a gente sobre a organização desse evento. E também lembrando para os visitantes que aqui tem um espaço reservado para vocês, com xerocopiadora, com água, com café. É um cantinho especial, não é, Davi? Bacana, é. Realmente, aponto a eventos, trouxe aqui para Sorocaba, o que a gente chama aí que seria uma novidade. Até antes um pouquinho de falar aí da estrutura, falar um pouco aí dessa novidade que a gente considera aqui para Sorocaba. Os eventos aqui normalmente são realizados aí em apenas um final de semana e a gente trouxe essa experiência para cá e trazer esse evento aqui para 11 dias. Ou seja, tem dois finais de semana aí para aproveitar aí as boas oportunidades de negócio que as principais revendas de Sorocaba trouxeram aqui para essa festa de promoção. Falando um pouquinho mais de estrutura, realmente, a gente procurou, eu até falo que a gente exagerou um pouco nessa questão, mas é um exagero, é necessário. A gente trouxe aqui uma estrutura composta, a gente tem aí o banco, a BV Financeira que trouxe aí uma taxa bastante atrativa, trouxe aí os seus operadores, temos lá a sala dos computadores, temos aí xerox, internet, temos hi-fi aí também para os lojistas utilizarem, o nosso pessoal de apoio, café, água, xerox, o serviço de segurança, os bombeiros, serviço de orientador de tráfego, enfim, tem toda aqui uma estrutura para atender a contento aqui, o munícipe aqui, e o cliente que estiver interessado aqui em comprar no nosso Hiper Saldão. Muito obrigada, Davi, é Hiper Saldão. E o Claudio está com a Supreme, sua loja de automóveis aqui, também participando do Hiper Saldão e conta para a gente, Claudio, terceiro dia da feira, qual a expectativa de vendas, como está o movimento? É isso aí, Renata, expectativa melhor de todas, tá? Pode vir, você que não veio ainda para a feira, está cheio de oferta, principalmente na Supreme Veículos, a gente está aqui de hoje até domingo que vem, para não perder negócio de forma alguma. Aqui você compra financiado, troca com troco, crédito aposentado, entrada parcelada no cartão, e se não tiver entrada, financia sem entrada também. Vem, não perde de comprar de jeito nenhum, vem para cá, vem, corre, porque tem bastante carro, mas está acabando, porque o pessoal está comprando, hein? As vendas estão aceleradas. Estou aqui com o Robson da Renova, conta para a gente, vendendo muito? Olha, superou a expectativa, o feirão começou na quinta-feira, no dia 9, vai até o dia 19, na quinta e sexta já foi muito bom, graças a Deus o tempo está ajudando, hoje sábado todas as lojas estão vendendo, são 16 lojas participantes, o banco tem cooperado bastante, aprovação, muita gente liberando carro, está muito legal mesmo. Olha só, tem uma cliente aqui também, olhando os carros, conta para a gente, qual carro você está procurando? Eu estou procurando um Civic. Já encontrou algum? Acho que o preço aqui na feira está valendo a pena? Está, está bem em conta, a gente está olhando, analisando, né, as situações, mas está bem em conta, sim. Estou ao lado do Pepo, da Jordão Anúmero e Picapes, também presente, nesta festa incrível, onde você pode aproveitar ofertas imperdíveis. Qual a importância de um evento como esse? A importância é para trazer o público, né, nessa necessidade que está o país da gente, aproveitando taxas, preços. E prazo também, não é? Prazo também. Bom, e a Jordão está aqui, esperando você com ofertas incríveis. Olha, a Láudia tem um recadinho para você aqui na Fafa Mil. Láudia, fala para o pessoal lá de casa. Corre, vem conferir nossas ofertas, estão imperdíveis. Isso aí, Renata, estou aqui com a Exclusive Automóveis, o Célio e o Andro ao meu lado. Exclusive, essa loja tem o slogan, é claro que dá. Por quê? Porque aqui tem bons carros e, é claro, condição. Carros, aprovação imediata, excelente condições de financiamento, parcelamos sua entrada até 12 vezes, carros com condições de zero, seminóveis com condições de zero. Vem até a Exclusive que vai sair de carro aqui. Bom, o Andro está aqui. Andro, a Exclusive tem essa tradição de carros de procedência, não é? Carros de procedência, todos periciados. A gente só trabalha com carros de qualidade. E a gente não costuma perder negócio, venha para o Exclusive. Exclusive, é claro? Claro que dá. É isso aí, Exclusive também presente aqui. Renata, é com você agora. Carré, eu agora estou com o Rodrigo aqui da Cardoso Veículos. Conta para a gente, Rodrigo, está vendendo bastante? Está sim, viu? Graças a Deus, estamos vendendo bem. O pessoal tem bastante procurado a gente aqui. A loja é bastante conhecida. Então, estamos com sucesso nesse feirão. Vário Vistorias, uma empresa de confiança, credenciada pelo Detran, está presente também aqui no Hiper Saldão. Olha, Alexandre, está aqui ao meu lado para falar um pouquinho mais para vocês como é que funciona. Logistas que precisam de vistoria, como é que é, Alexandre? É só ligar no celular. A gente está aqui à disposição até o dia 19 no feirão. E nós também estamos localizados na América de Carvalho, número 200. E a gente veio com um novo objetivo, um novo trabalho. É um novo conceito, um sistema ICE, um sistema novo lá pelo Detran, onde a gente consegue fazer até a vistoria no próprio local, com caminhões ou carretas acima de 10 mil quilos. Para os lojistas que querem também que você vá até a loja ou o proprietário de caminhões, qual é o telefone? Se ligar no celular, no WhatsApp, a gente atende no 99855-8206. A resposta é bem rápida, a gente atende de imediato, né? E a gente está lá à disposição para poder atender os lojistas. E os lojistas, todos nós vamos ter um preço especial para eles. É Faro Vissorias, atendimento com excelência. Eduardo Automóveis, aqui na Hiper Saudão de Veículos. E olha só, Eduardo falou que está bombando as vendas, está mesmo, Eduardo? Com certeza, todo mundo está vendendo, acredito que todo mundo está satisfeito com o feirão. Estamos ainda no terceiro dia, então temos uma perspectiva muito boa desse feirão. Já foi um sucesso ano passado. O cliente dificilmente vai entrar aqui no feirão e não vai conseguir encaixar em alguma loja o negócio que ele está procurando. Carro Multimarcas é o nome, está participando também do Hiper Saudão. Leandro está aqui do meu lado, fala um pouquinho para a gente, vendendo muito? Opa, com certeza. De ontem para hoje nós já vendemos sete carros com uma taxa de juros muito boa. Não tem o que fazer. Venha para cá que a gente consegue fazer o melhor para vocês. Está valendo a pena os preços? Com certeza, com certeza. Vale muito a pena, bastante promoção. Qual carro vocês estão procurando? Algum carro específico ou estão dando uma olhada geral? Mais um carro para trabalho, mas tem bastante opção boa. Olha, as vendas estão boas, estamos vendendo bastante, o preço nosso é bom, produto bom. Nós fazemos qualquer negócio, trocamos sua moto, seu carro. Nós temos aqui também a parte do BV Financeira, que está uma parcela excelente. Portanto, venha aqui, venha compartilhar, venha nos visitar, venha comprar seu carro aqui na GA Veículos. Vem para a GA no Hiper Saudão. Antônio da Audi Multimarcas, de acordo com ele, o negócio aqui é louco, hein? Você não vai perder de comprar seu carro e vai ser facilitadinho do jeitinho que você procura, não é mesmo, Antônio? Com certeza. Olha, estou há 20 anos no ramo, eu nunca vi um feirão vender tanto quanto esse aqui. Detalhes. Primeira coisa, a taxa de juros está ótima. Segunda coisa, o preço dos carros está numa época ótima, precisamos vender. O patrão sempre fala, diminua o preço, mas faça a venda. Pode vir que você vai comprar. Quais expectativas para os próximos dias de feirão? Olha, as expectativas é bem grande, viu? Porque a gente tem que ter pensamento positivo, né? A gente está aí no mercado com bastante novidade, bastante promoções para o pessoal. Tem para todo tipo de gosto, para todo tipo de bolso. Quem vem para o Riva não sai sem fechar negócio? Com certeza, com certeza. Não sai, a gente fazemos qualquer negócio aqui para o cliente sair feliz. E não só comprar uma vez, passar a ser cliente permanente. Estou aqui com o Beto da Campovel, que também está participando do Hiper Saldão. Beto, está vendendo horrores? Graças a Deus, está muito bom. Muito bom mesmo. A gente já fez um bom número aqui e com o apoio da loja ainda, então não para de entrar e sair carro para a gente. Qual o diferencial da loja de vocês? Eu acredito que uma das vantagens que nós temos é a avaliação. Nossa avaliação, com certeza, é uma das melhores de Sorocaba. E aí, gostou das promoções? Gostou dos carrões que nós te mostramos? Vale a pena você vir para cá, para o Hiper Saldão, que vai até dia 19 de fevereiro. E o TV Real do Especial mostrou muita coisa bacana para vocês, não é mesmo? Mas se você perdeu alguma coisa, quer acompanhar, olha as redes sociais, que olha, gente, vale a pena mesmo. É Face, é Instagram, são os vídeos no YouTube que vão te mostrar tudo o que você ficou na dúvida, tudo o que você perdeu. É o TV Real do Especial para você.